No vídeo de hoje a gente vai fazer mais uma make da quarentena, tá bom? Primeiro a gente começa com a linha tipo lágrima de unicórnio Mesmo peles oleosas precisam usar Só não pinga na sua boca Mas ela é pra todos os tipos de pele Você pode escolher a mesureta E o que você achar é pra você Aí eu vou tocar pro vídeo não ficar longo Você pode pegar qualquer base Eu vou pegar essa base Que ela tem color adapting Que ela não... Que ela só deve ter diferentes tons de pele Aí se eu passo no rosto inteiro Eu vou passar com pincel Porque eu amo muito pincel Mas como é pra ficar em casa Literalmente Hashtag piquei em casa Não precisa ser muito E não precisa ser perfeito Certo? Só pra não fingir Aliás, só pra fingir Que fez alguma coisa Pra não... Não ficar sem nada, certo? Vou pintar só a sobrancelha Nem vou passar nada E vou pegar... Aliás, vou pegar esse pó Compacto branco Tá muito cuidado Pra você não ficar cinza Tá, meninas? Eu sou fã negra especialmente Aqui esse é muito fino mesmo Esse é da Makeup Forever Muito, muito fino Aí... Inclusive é tão pouco que eu tô No cinto Aí você pega qualquer pincel de esfumar Eu vou pegar esse marrom Esse chama Warm Soil Eu não vou passar nada pra... Tipo... Pra fixar Por que eu não tenho sido disso agora? Porque, né? Que a gente vai ficar em casa Esse Warm Soil é tipo Cor de chocolate Eu não sei se eu falei de café É de chocolate E... Passa só no cantinho externo E no cônca Vem pouquinho É pouquinho mesmo Só encostei o pincel Aí... Vou pegar o nosso bom e velho dedo Anelar direito Que é um ótimo pincel pra isso Vou pegar o Sparkling Nude Que é esse aqui, ó Ih, olha que mágica Essa paleta é da Weebl Weebl Na marca da Polany Mas... Você pode chegar a qualquer uma Tem uma... Tem uma paleta Que tem uns... Que tem umas sombras assim muito lindas Que é a da Mariana Saad Acho que é com a Oceane Ai, eu amo também Muito Agora eu vou só esfumar Pra não ficar esse negócio aqui, né Com aquele mesmo pincel Só que sem nada Assim, né Sem pegar mais Produto, tá meninas? E... É isso Aí agora Peraí Bom, agora eu vou pegar É... O Magic Touch Vou passar no... Abaixo do sobrancelho Começando pelo ponto... Pelo arco, né Ponto alto E arrastando Arrastando E espalhando pelo resto Sparkling Nude Sparkling Nude Magic Touch Esse aqui Aí eu vou esfumar Pra não ficar marcado E... Por último Porém, não menos importante O outro lado desse pincel Vou pegar o... Não sei O... O Sparkling Nude mesmo Isso, é Aí eu vou e passo no... No cantinho interno Eu pego aquele mesmo pincel Eu só vou sujar no... Peach Cream Que é muito fofinho É um cor, tipo Pêssego mesmo Era só pra... Sei lá Eu disse que era o último, né Mas enfim Quem nunca Era só um negocinho Tô brilhando Igual não sei o que é pra ficar em casa Bom, é isso Tá menino Esse tudo bom Aí você pega Algum pincel Pega esse aqui E... Tira aquele pó Branco Que passa na sua cara Ele tá cheio de pó Inclusive Aí vai tirando Aquele pó Mas ele é bem Fininho O mesmo Tanto que ele não saiu todo Do pincel E já tá aqui Quase tossindo E depois disso A gente faz com que não adicione a cobertura não Depois disso Eu vou pegar Ah, eu vou pegar os dois que meio que já tem iluminador E vou pegar Esse aqui é da Elf Dar um sorrisinho de Estático assim E passo Mas só um pouquinho mesmo Ele já iluminado Você nasceu assim Nasceu linda, certo? É que a gente acorda linda Eu já acordei linda Acordo assim todo dia Não fiz nada E Vou passar O Zicaplast Lábios Porque pra mim Só ele que hidrata Só um pouquinho Eu normalmente não Eu não sou muito da batom Então Não tem motivo, né? Pra ficar usando batom Ainda mais deixa eu ficar em casa Ainda mais deixa eu que vou comer Não é pra pele Dá pra boca ficar hidratada Certo? E Máscara da Cílios Meu negócio aqui Que eu quase peguei Dei na Glambox Cílios naturais, não Ai, pego qualquer uma Mas pra mim Melhor custo Benefício é Colossum De Colossum Da minha bilhinha Essa aqui é Volume Express Essa aqui é aquelas que você Que sai com água quente, eu acho Dizem Que sai com água quente Só que eu nunca aprendi Tirar Máscara de Cílios Sem Ou maquiagem Sem demaquilante Porque eu sei que eu vou ficar toda borrada Mas dizem que sai com água quente Anotem Tá menina Então é isso É isso Muito obrigada por ter assistido Esse vídeo Muito útil Que eu tenho certeza Que você aprendeu muita coisa Assim Salvou a sua vida Salvou a sua quarentena Deixa o seu like E por favor Vem no lançamento do meu livro Vem no lançamento do meu livro Assim que eu saber a data Eu aviso Quando a situação de quarentena acabar Fica com Deus Fica com Deus Vem no lançamento do meu livro